Vamos começar explicando, né, quem é o André Cury, porque ele deu uma entrevista à Rádio Continental falando sobre o Lionel Messi, deixando claro que é possível a permanência do Messi, porque o time hoje é competitivo. O André Cury não trabalha mais para o Barcelona, né, Marcelo Becler? Seja bem-vindo aqui ao De Plac. Explique quem é para o pessoal entender o peso dessa notícia. É isso, tudo bem, gente? Bom dia para vocês aí no Brasil. O André Cury foi representante do Barcelona, ele era o agente que fazia as operações que envolviam os jogadores no Brasil, na América do Sul e tal, e chegou a ser contratado pelo clube mesmo, chegou a ser funcionário do Barcelona. Uma das primeiras operações que ele fez foi a chegada do Ronaldinho Gaúcho ao Barcelona, com o presidente João Laporta. Então, o que ele parece que está tentando fazer nesse momento é uma reaproximação e tal, porque ele perdeu o emprego dele, por assim dizer, na última leva de demissões do Barcelona. E ele já tinha dado uma declaração à Rádio Litoral da Argentina, dizendo que Messi e Neymar vão voltar a jogar juntos mais no Barcelona. E agora ele disse que acha que o Messi vai renovar com o Barcelona, que vai ficar no Barça, porque o Barça deu a ele esse time competitivo que ele tanto queria. Eu tenho essa aspas aqui, Becler, só para eu trazer e você complementar, porque, só para contextualizar a galera, a aspas é a seguinte. Tenho quase certeza que Léo vai ficar em Barcelona, vai voltar a ser feliz, vai formar uma nova equipe que vai jogar bem, e daqui a um ou dois anos será mais uma vez o número um do mundo. A casa de Léo é Barcelona e Argentina. O que incomodava é que ele queria uma equipe competitiva, né? A gente resumiu aqui o que foi falado pelo André Cury. Só para tirar uma dúvida, foi a Rádio Continental que é da Argentina, certo? Argentina, isso, da Argentina. É uma rádio argentina que ele fala. Isso, uma rádio argentina. Pode concluir aí, Becler. Não, e é isso. É a opinião do André Cury, a opinião do André Cury sobre o destino do Messi. Dá para perceber, né, que ele fala, eu acho que ele vai ficar. Não tem nenhuma informação do André Cury. Não tem nada que tenha avançado nos últimos dias. Ainda não teve conversa do Messi com o Barcelona. Não tem nada disso. É que cada um aqui dá opinião a cada cinco minutos, eu incluído. Já teve dia de eu falar aqui e achar que o Messi ia para o Paris Saint-Germain. Mas eu já não sei se vai tanto, já pensei que ia para outro lugar. Tem que diferenciar o que tem informação do que é de opinião, né? Já achei mais que saía. Já achou mais que ele ia sair. Eu também. Já achei mais que saía do que nesse momento. Então tem só que diferenciar aí o que faz o André Cury de opinião e de informação. Ele está dando uma opinião. O André Cury não tem informação sobre permanência ou não do Messi em Barcelona. Ou se ele tiver, ele não expressou isso como uma informação. Ele expressou uma opinião dele de que acha que o Messi vai ficar. E me parece que as últimas entrevistas do André Cury, a meio dos argentinos e tal, e falando muito bem do Barcelona, falando de como o Laporta é bom, de como o Laporta é esperto, é de alguém tentando uma reaproximação, porque fazia muitos bons negócios e ganhava comissões muito boas quando fazia negócios envolvendo o Barcelona e jogadores sul-americanos. Ele está mandando um oi sumida para o Barcelona, é isso? Seria isso? É exatamente isso. Para falar bem fácil, o Messi, é isso. Está dando uma cantada no Laporta. A galera deixa o like aqui para a gente, 4 mil likes, quase 11 mil pessoas assistindo o programa. Tem caixa para mais likes por aqui. Vitor, eu vou partir dessa premissa que o André Cury colocou e tentar entender se ele é uma premissa verdadeira. Ele fala assim, o que incomodável é que ele queria uma equipe competitiva. E quando ele acha que o Messi vai ficar, é porque talvez o Barcelona agora entregue ao Lionel Messi uma equipe competitiva. O Barcelona só depende de si para ser campeão espanhol, depois dos tropeços do Atlético de Madrid. É um fato? O Barcelona hoje entrega uma equipe competitiva ao Lionel Messi, Vitor Sérgio Rodrigues? Depende do parâmetro, né? O parâmetro é Messi. Mas se o parâmetro dele é competitivo para ganhar a Champions League, eu acho que ainda não. E mesmo que tivesse passado pelo Paris Saint-Germain, e aí o sorteio acabou botando o Bayern, né? Mas quando ele passou não tinha feito o sorteio, né? Poderia ser qualquer coisa. Eu achava que não era, mesmo que tivesse passado pelo PSG, e o segundo jogo foi muito bom. Uma das... acho que o Marcelo chegou a falar isso. Uma das melhores partidas do Barcelona em muito tempo, aquele 1x1 do Parque dos Princeses. Eu mesmo assim, eu achava que não era time para ganhar a Champions nesta temporada com esta configuração. Aí você tira o presidente, quer dizer, o presidente já tinha saído, né? Sai o presidente que mentiu para ele, que tudo aquilo, aquele debate que a gente já superou aqui. Entra um presidente que, ao que tudo indica, o Messi foi lá e votou nele. Perfeito? Então, acho que muda o cenário. E o time reage. O Barcelona, nessa série aí de 16, sem perder, ou Beckley, 18, né? No Campeonato Espanhol são 15 vitórias e 3 empates. É, então 18. O Manchester City do Barcelona. É, então são 18 jogos sem essa série aí. O Barcelona se mostrou bem competitivo. Está na briga para ser campeão espanhol. Pode diminuir para 1. Recebe ainda o Atlético de Madrid. Então, está na vida. E semana que vem, no fim de semana, disputa o título da Copa do Rei. Então, em nível nacional, o Barcelona voltou a ser competitivo. Se a mentalidade dele é Champions, eu acho que ainda falta. Daqui a duas semanas, a Copa do Rei, né? É, daqui a duas, né? É, daqui a duas, né? Ô, Beckley, aqui, não sei se é uma denúncia, né? É um elogio que pode estar travestido de denúncia. Fala assim, um abraço para o correspondente mais brabo. Marcelo Cachaça. Não sei se ele te conhece da época de faculdade, se rola alguma coisa. Conhece o elemento? Não rola a Cachaça alguma. Marcelo Cachaça. Olha, pode ser de ontem mesmo. Gustavo Dantas. Porque ontem, a tarde, domingo de Páscoa e tal, teve churrasco, teve Cachaça. Então, pode ser alguém que viu ontem o Barcelona. Exatamente. O Becker, o Maqueiro, ele já carrega. Mas, assim, o Beckley, como você falou, né? A gente tem que aqui sempre diferenciar. Eu acho muito importante isso. Você viu a experiência do Beckley? Para não irem buscar no passado, ele trouxe para ontem. Então, porque se vão lá no passado, de repente não sabem o que podem achar. Não, não, não. Já prescrevi. E a ressaca eu trago para hoje, inclusive, viu? Porque eu estou em Sevilha com 37 graus, que eu já tomei metade da água da cidade. Meu Deus do céu. Ô, Beckley, assim, é importante, como você falou, a gente diferenciar o que é informação do que é opinião, né? Porque é o que parece o Manchester City. E essa informação da semana, que não foi uma informação, né? A publicação do jornal Esporte da semana passada, a gente desmentiu aqui e trouxe uma versão muito mais próxima da realidade do que foi publicado lá no Esporte. Porque a matéria que foi publicada, assinada por um determinado repórter, não foi assinada pelo repórter que teve a matéria publicada lá. Quem não entendeu, eu vejo o programa aqui da última quinta-feira. Então, assim, hoje a situação está em stand-by, no sentido de fica realmente, o Messi aparentemente está esperando as coisas acontecerem. O que você pode trazer, assim, em termos de ir até mais próximo de informação do que de opinião nesse sentido? A coisa não está quente ainda? Não, a coisa não está quente. O Messi quer jogar as 10 rodadas final do Campeonato Espanhol, final da Copa do Rei, e a partir daí ver se esse time realmente é competitivo, o que o Laporta pode oferecer a ele para a próxima temporada. Ainda não teve uma reunião. O Laporta, o Messi, o Laporta diga, Messi, tivemos um ano sem estádio, um ano sem museu, um ano sem loja. Deixamos de ganhar 600 milhões de euros, que vai ser mais ou menos o que o Barcelona vai deixar de ganhar em um ano e pico de pandemia e de problemas causados pela pandemia em Barcelona. E não conseguimos trazer ninguém. Se trouxermos alguém, serão jogadores que estão sem contrato. Eric Garcia, Memphis, Wijnaldum, esses aí que estão falando podem ser contratados, porque estarão sem contrato daqui a pouco. E o Messi pode avaliar se isso é um bom projeto. Fala, bom, nós temos aqui esse time que está melhorando no Campeonato Espanhol, esse time que na Champions deu luta contra o Paris Saint-Germain no jogo de volta, ainda que no jogo de ida não. E pode chegar aqui dois ou três caras que vão fazer esse time dar uma melhorada, fora que os jogadores estão evoluindo, né, Pedro, De Jong, o próprio Dembélé, esse ano pegou no tranco, os jogadores estão indo um pouco melhor. Acho que ele vai avaliar depois dos jogos que o Barcelona tem para fazer, das sensações que ele vai ter, porque agora chega o Real Madrid, final de Copa do Rei, jogo com o Atlético de Madrid faltando quatro rodadas para acabar o campeonato, e vai sentir. E outra coisa que ele pode sentir também é o que os únicos dois pretendentes capazes de trazer o Messi, a gente já elencou aqui, por que só Manchester City e Paris Saint-Germain são capazes de levar o Messi por projeto, por dinheiro, por essas coisas, o que eles vão fazer também. Uma coisa é que digam que o Manchester City está fora da briga, outra coisa é que se passa três meses, o Manchester City atropela, todo mundo ganha, o Messi fala, eu quero jogar lá. E aí o Manchester City volta para a briga nisso daqui, no estalar de dedos. Então, ele quer jogar, esperar acabar a temporada e se decidir. Isso vai ter a ver com o desempenho do Barcelona e também do Manchester City, do Paris Saint-Germain, até o final da temporada.